Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O vídeo de hoje é bem rápido e informativo, direto ao ponto, pra falar sobre uma bomba nos bastidores do Galo, no que envolve a SAF do Clube Atlético Mineiro. Assista o vídeo até o final pra você ficar por dentro de tudo. Já deixa aquele like no vídeo pra fortalecer o nosso trabalho. Claro, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo, que eu tenho uma dica extremamente importante pra você, que gosta de dar o seu palpite, que gosta de tentar a sorte nos jogos de futebol, não só no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil, Libertadores, Champions League e diversas ligas espalhadas pelo mundo. O Abraxbet do Hever tem as melhores cotações do futebol, tem mais de 300 jogos no cassino, além de partidas ao vivo, direto da plataforma. O pagamento é na hora, via Pix, sem nenhuma burocracia. E seu primeiro palpite vai ser por nossa conta. Os novos usuários que se cadastrarem e efetuarem o primeiro depósito, vão ganhar um freebet do Hever no valor de 10 reais pra você dar os seus palpites no mundo do futebol. Não perde tempo, link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Agora vamos falar do Galo. Todo mundo tá querendo saber a respeito da SAF do Atlético. Durante essa semana, eu trouxe pra vocês um vídeo falando exatamente do que travava a SAF do Atlético. E eu entreguei pra vocês a informação que isso se dava devido às garantias financeiras que Peter Grieve ainda não tinha apresentado para o Atlético. O Atlético houve uma grande mudança no cenário da SAF nas últimas horas, nas últimas rodas de conversas entre o Peter Grieve e também o Clube Atlético Mineiro. O Peter Grieve não conseguiu ainda comprovar essas garantias. E devido a isso, pode ocorrer a segunda mudança. A apuração do meu amigo Igor Assunção, da Rede 98. Eu vi também que o meu amigo Henrique Muzzi, do canal Bica Galo, trouxe algumas informações a respeito disso. Mas o importante é você saber exatamente o que tá acontecendo. Como Peter Grieve ainda não conseguiu comprovar as garantias financeiras do dinheiro que seria aportado na SAF por parte dele, algo na casa de 1 bilhão e 400 mil reais, o cenário mudou. Peter Grieve ainda vai entrar na SAF com um valor menor. Ele não será mais o acionista majoritário. O que está se desenhando nesse momento é que o Peter Grieve entre juntamente com outro grupo de investidores atleticanos. O que é que quer dizer isso? A informação que circula é que devido a não comprovação das garantias financeiras do Peter Grieve no montante total, alguns investidores atleticanos que estão sendo mantidos em sigilo, mas que obviamente todo mundo sabe que os 4 R's estão dispostos a entrar e comprar parte da SAF do Galo. Galera, olha só o modelo que se desenha. Peter Grieve não será mais o acionista majoritário. Ele não vai ter mais a palavra final dentro do Galo, dentro do clube. Os investidores atleticanos, por exemplo, liderados pelo Rubens Menin, vão dar as cartas no Atlético também com um grande investimento. Ou seja, a SAF do Galo vai ter um pequeno atraso. Ao invés de apresentar como era a previsão agora no início de junho ao Conselho Deliberativo, tudo vai ser apresentado para o Conselho Deliberativo no final de julho. E junto com essa apresentação para o Conselho Deliberativo, vai estar tudo sendo explicado. As novas porcentagens para o Peter Grieve, quanto esses investidores vão alocar e depositar nas contas do clube, como será feito esse novo modelo. O valuation não mudou, o clube segue sendo muito bem avaliado, mas o que mudou é que como o Peter Grieve não conseguiu as garantias financeiras, os investidores vão entrar e também podem comprar parte da SAF do Galo. Uma notícia muito boa, na minha opinião. Eu não gostaria que o Atlético ficasse, na sua grande maioria, 51%, nas mãos desse investidor estrangeiro. Eu gostaria, na verdade, que o Rubens Menin comprasse o Atlético. Só ele comprasse o Atlético. Essa era a minha opinião. Mas, obviamente, existem outros investidores atleticanos com muito dinheiro. Existe também o Peter Grieve, que também tem o fundo de investimento, que é o The Football CEO. E tudo vai se complementar. Ou seja, tudo está caminhando para uma SAF muito boa para o Galo, e que, obviamente, vai mudar a história do clube na questão das dívidas. Em julho, teremos grandes novidades. Vamos ter que aguardar um pouco mais, ter mais paciência. Mas era isso que eu tinha para trazer para vocês de informação. Gostaria de saber a sua opinião a respeito de tudo isso. Comenta para mim aqui embaixo. Não esquece de deixar um like no vídeo, de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento. Com muito, muito mais notícias do Galo, especialmente para você.